Presidente, vamos lá, o assunto mobilidade hoje tomou conta da pauta e falar de bilhetagem eletrônica também é fundamental quando a gente pensa nesse ecossistema todo da mobilidade. Se a gente não trabalhar uma melhoria nesse pilar pagamentos, bilhetagem, a gente sempre vai ficar travado em diversas armadilhas do sistema como um todo. Vou dar um exemplo. Primeiro, se você pegar um ônibus para ir a outro destino e precisar de trocar de linhas de ônibus, a sua tarifa ficou mais cara. Então, a pessoa automaticamente passa a ter uma tendência de querer uma linha que saia da porta da casa dela para a porta do destino. Então, enquanto a gente poderia estar otimizando o sistema, você começa a ter duplicação. Às vezes, um ônibus que vai correr por uma rua, o outro que vai pela outra, mas, na verdade, atenderia uma região. Se você tem uma bilhetagem inteligente, você consegue fazer essa gestão da tarifa associada ao quilômetro rodado de uma forma muito mais eficiente. Belo Horizonte foi concebida com as linhas diametrais. Então, lá atrás, quando a cidade ainda encontrava sua periferia próxima, fazia sentido. Mas, hoje, você tem linhas, por exemplo, que vão passar saindo do barreiro e vão lá na região norte. É um itinerário muito grande. Se o pneu do ônibus furar, se acontecer qualquer coisa, atrapalha toda a escala. Então, qual que seria a melhor solução? Criar mais linhas fracionadas dentro da regionalidade no sistema que é chamado de tronco alimentador. Ou seja, você teria as linhas que alimentam os principais troncos para esse, sim, ter uma operação com mais frequência. Isso tudo viabilizaria como otimização. Só que a grande questão é, com base em quais dados que você conseguiria fazer isso? Hoje, a gente tem pouca informação. O sistema não te entrega essa informação. Mas, a bilhetagem era o melhor lugar para a gente colher isso. Porque você sabe onde o usuário está embarcando, qual horário que ele embarca. Você tem como saber a informação do itinerário dele no dia a dia. Então, hoje, isso fica dentro de um sistema que não é acessível a ninguém. Se a gente traz essa bilhetagem mais inteligente para fora, ela viabiliza que toda a técnica de engenharia de mobilidade possa aperfeiçoar o nosso sistema. Agora, vamos falar da maior obviedade. Tem cabimento se entrar no ônibus e ter que pagar o motorista em dinheiro e aquela fila de gente atrás e o ônibus ficar lá parado só porque o motorista tem que ficar dando troco? Todo mundo sabe que isso não faz o menor sentido. Então, se todos os usuários já entrarem no ônibus com a tarifa já resolvida, gente, é agilidade, é segurança, é qualidade de vida para o trabalhador motorista de um ônibus, melhor é para todo mundo. Então, espera aí, já existe tecnologia para a gente conseguir chegar nesse ponto. O que nós vamos fazer com esse projeto hoje e vamos aprová-lo é de realmente dar uma perspectiva de evolução para a nossa cidade. Então, tendo a bilhetagem de uma forma independente e muito mais inteligente e tendo o processo de gestão das linhas por quilômetro rodado, certamente muitos dos problemas que a gente tem hoje não teremos no futuro se houver uma boa gestão. Porque nada disso que está acontecendo aqui hoje produz efeito se não tiver gente lá competente para fazer isso acontecer. E o que a população quer é gente que faça acontecer. É o transporte coletivo, o convencional, é o suplementar, são outros modais de transporte que podem estar integrados. Inclusive, na próxima quinta-feira, na nossa comissão de transporte e sistema viário, nós vamos receber uma empresa que vai trazer um outro modal que eu já trouxe aqui ao microfone algumas vezes, que é o Metro Cable, que pode ser uma boa solução. Solução integrada com ônibus, com o suplementar, com o metrô que tem que voltar a trabalhar, né gente? Porque ficar um quarto de ano parado não faz o menor sentido, então o metrô tem que ser realidade e o que a gente puder fazer para o cidadão sair da casa dele e chegar no ambiente de trabalho ou qualquer outro serviço que ele queira acessar com agilidade, conforto e pontualidade, a gente tem que fazer. Obrigado, presidente.